Música E aí minhas palestrinas e meus palestrinos, no programa de hoje eu vou falar sobre um ídolo nosso lá do passado, das décadas de 70, mais ou menos. Não sei se vocês lembram daquela escalação que os palmeirenses sabem na ponta da língua e tinha um nome ali que todo mundo lembra muito bem, Zeca, saca só. José Luiz Ferreira Rodrigues, nasceu no dia 6 de julho de 1946 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Atuou no Verdão entre 1969 e 1977, vindo do Grêmio. Deram a lateral esquerda e atuou em 389 jogos, sendo 218 vitórias, 114 empates e 57 derrotas, marcando 7 gols. Seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras foi no jogo contra o Boca Juniors, em que o Verdão ganhou de 2 a 0 no dia 23 de janeiro de 1969. Seu último jogo foi Palmeiras 2 a 0 em cima do Sport, no dia 26 de outubro de 1977. Os principais títulos de Zeca foram o Campeonato Brasileiro em 1969, o Torneio Roberto Bônus Pedrosa, 1972 e 1973, e o Campeonato Paulista em 1972 e 1974. Chegou ao clube envolvido na negociação que levou o ídolo Tupanzinho para o Grêmio, mostrou o futebol com grande regularidade e sempre esteve presente entre os titulares durante oito anos, principalmente na época da segunda academia. Foi titular no jogo final do Campeonato Paulista de 1974, quando cerca de 10 mil palmeirenses comemoraram em meio a 100 mil corintianos, mantendo o rival em um jejum de mais de 20 anos sem títulos. Da hora né galera? Antes de ir, eu tenho que deixar um recadinho, aquele que vocês já sabem. Passem na Palmeiras Store Botucatu, a loja oficial do nosso Verdão aqui na nossa cidade. Lá você encontra de tudo, mas é de tudo mesmo do nosso Palmeiras, desde uniformes de jogo, de treino, de viagem, tem também camisa casual, que tem as coleções muito loucas do nosso Verdão, copo, caneca, taça, tem caderno, mochila, porta chuteira, enfim, você encontra de tudo do nosso Verdão lá. Palmeiras Store Botucatu e O Palestrino. Semana que vem eu tô de volta, falou!